Música Ele é mais que eu sou A terra se cala Para me escutar E pelo seu nome Ele chama cada estrela E tem o universo Na alma da mão Só cai uma folha D'ávore Com a sua permissão Sabe quantos grãos De areia tem no oceano Põe limite nas águas Porque Ele é grande Ele é Deus Ele é grande Meu Deus é grande Não existe algo Deus Tão grande assim Não existe algo Deus O Senhor é grande Não existe algo Deus Tão grande assim O Senhor é grande Ele é grande Pai da eternidade, filho dos padres, moça de Saron, sol da justiça, esplanda a sede, Estrela da manhã, pauta e honra da presídio em mim. Perdeu o mestre da palma da mão, só cai uma folha na árvore, posso bater no chão. Sabe quanto um grão de areia vem no oceano, põe-lhe miste nas águas, porque ele é grande, grande. O meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. O Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. O Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. O Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. O Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. O meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. O Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. O Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim.